Música Nessa semana a nossa convidada é a doutora Karine Castelém. A gente levantou o voo de Balneário Camboriú e aterrizou em Itapema para bater um papo com ela. Primeiramente, doutora Karine, seja muito bem-vinda ao programa. Me conta um pouquinho, primeiro, dessa tua área, dessa tua formação. Você é formada hoje em algumas áreas. Conta pra gente um pouquinho sobre isso e seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada, primeiro, pelo convite. Então, hoje a odontologia se expandiu muito, né? A gente está cada vez mais podendo oferecer um tratamento mais completo para o paciente. E minha meta sempre foi essa, poder o paciente entrar no nosso consultório e sair com os problemas resolvidos, né? Então, eu iniciei com a especialização em implante, partir para o mestrado em prótese e especialização em prótese também e após o doutorado em implante, para fazer uma reabilitação completa. Temos também um foco muito grande na área de harmonização facial, que hoje está muito em alta, né? Então, nosso trabalho vai além da boca, mas para complementar. Então, é um tratamento mais completo, né? Que antigamente o dentista fazia, todo o tratamento era com o mesmo profissional, porque ele era habilitado em todas as áreas. Depois foi segmentando cada profissional, foi se especializando na área. E eu acredito que a gente está procurando voltar a esse dentista generalista, que consegue realmente ver um paciente como um todo, resolver todos os problemas que... Muito legal. Karine, conta para a gente um pouquinho. A gente sabe que hoje todas as pessoas têm acesso, sim, a poder ter um sorriso perfeito, um sorriso harmônico, a poder ter uma saúde bucal muito melhor do que era antigamente, né? Porque antigamente a gente não tinha esse acesso, essas informações que a gente tem hoje, né? Eu queria que você me falasse, na tua opinião, qual que é esse caminho? Qual é o começo, o início para se ter um sorriso harmônico? O início, primeiro, é saber dar a importância, né? Que hoje o sorriso, hoje sempre foi, mas hoje está se valorizando mais, né? O nosso sorriso como o nosso cartão de visita. Então, primeiro é a vontade, porque hoje a odontologia é acessível a todos, desde informação, que o paciente já chega sabendo muito dos tratamentos, onde a gente só precisa pontuar o que é possível, o que não é possível, até onde conseguimos chegar e analisar essa expectativa do paciente, né? Que hoje a gente consegue suprir e muito bem com o avanço dos materiais. Então, hoje a odontologia, ela consegue solucionar praticamente todos os problemas que acometem a cavidade oral. Karine, você é uma referência na área. Você também é uma referência na área de implante. Karine também dá aula. Até eu falei para ela, nossa, é tão novinha, né? Mas já tem uma bagagem. Mulherada se cuida aqui no litoral, por isso que é bonita, sim. Doutora Karine, conta para a gente um pouquinho. Hoje as pessoas, não sei se ainda existe isso, mas a gente vê muito as pessoas querendo ter um sorriso que às vezes não combina com ela. Por exemplo, um sorriso da Xuxa, não é? Ah, mas eu quero, doutora, um sorriso da Xuxa. E aí, como colocar na cabeça desse paciente que aquele sorriso da Xuxa, de repente, não vai ficar tão harmônico no rosto dela? Existe isso, né? Existe. Hoje, com os artistas, o sorriso de artista, né? Que chegam, ah, eu quero igual este. Muitas vezes é possível sim, mas tem que fazer um estudo do rosto. E hoje a gente trabalha mostrando como ficaria o início, o final do tratamento já no início do tratamento. A técnica de mock-up, onde a gente produz, simula o trabalho definitivo sobre os dentes naturais da pessoa, onde ela já pode visualizar o fim do tratamento. Então, o planejamento reverso, que a gente chama, né? O paciente já visualiza como ficaria, para até a gente saber se vai estar suprindo as expectativas, para não ser um caso frustrante, né? Porque tem muita gente que não entende que a casa tem que ser construída do fundamento, né? Na boca, a mesma coisa. Então, a gente precisa trabalhar primeiro a base, para ver o que é possível estar construindo por cima. A gente consegue realizar muitos sonhos, sim. Doutora Karine, conta para a gente, qual é a tua grande inspiração nessa área? Então, eu sou apaixonada pela minha profissão. Hoje, eu me encontro muito realizada com o projeto de montar clínicas. Minha inspiração talvez seja pacientes satisfeitos, pacientes chegando e dizendo que mudei a vida deles com um sorriso, pacientes que saem emocionados. E hoje, eu posso dizer que 100% do nosso consultório é satisfeito pelo fato de a gente dar garantia, tratar cada paciente aqui como um ser humano. Tem uma frase que eu gosto muito, né? Antes de saber todas as técnicas, que a gente domine todas as técnicas, que a gente domine toda a teoria, mas na hora que tocar uma alma humana, ser só uma alma humana. Então, eu vejo muito o paciente, cada paciente como se eu estivesse atendendo o meu pai, que é uma das pessoas que eu mais admiro, um maior carinho. Então, eu acho que esse atendimento humanizado e saber que eu sou uma prestadora de serviço e que ali naquele momento o paciente é o único, né? Ele não quer saber se o caso dele é mais simples ou mais complicado que o outro paciente. Ele quer resolver o problema dele. E é assim que eu... A minha inspiração, na verdade, é ver a satisfação dos pacientes, é o que me inspira. Muito legal. Conta pra gente hoje quais são as áreas que você atua na área da odontologia. Então, eu procuro manter desde a clínica geral até as minhas especialidades. Eu tenho outros profissionais que trabalham nos meus consultórios, especialista em orto, especialista em canal, endodontia, a clínica geral, a que faz só estética. A minha área seria porcelanas, implante e as próteses em geral. E eu faço também a parte de harmonização. Então, eu acabo não conseguindo ainda delegar por gostar da odontologia como um todo. Doutora Karine, temos uma página já aqui da clínica, também algum contato pra que as pessoas possam estar conversando contigo, pessoalmente, pra tirar algumas dúvidas que possam existir? Com certeza. A gente tem o nosso site, que é o www.castelenhodontologia.com. Temos no Facebook o Castelen Odontologia e no Instagram também, o Castelen Odontologia, onde a gente divulga os nossos casos e onde a gente pode conversar um pouquinho também.